Olá, não esqueçam os likes e compartilhamentos, muito obrigado. Mais uma vez, começando a semana com o Manekineco, gatinho da sorte e da fortuna. Obrigado, Manekineco. Meus amigos, não chores por mim, Argentina. Com um discurso empolgante, duro, afirmativo, Miley disse a que veio em sua pós-histórica ontem. Miley enfatizou seu lema principal preferido, a ação libertaria. Nosso Daruma alerta que, além da óbvia busca pela liberdade, a essência da humanidade, Miley exalta a ação libertária, ou seja, a não aceitação do autoritarismo de nenhuma ditadura e a não ingerência excessiva do Estado na vida do cidadão. Esse é o ponto central do seu discurso. Por isso que até o nosso bom Sam, que reza por todos nós, pela Argentina, pelo Brasil, obrigado, diz que este foi o centro do discurso de Miley, que empolgou a nação argentina e deve se propagar pelo mundo afora, pelas Américas principalmente. Depois de décadas de erros populistas monumentais que levaram a Argentina à beira da exaustão e da miséria, agora a grande nação deve retomar seus dias de glória como nação mais próspera do mundo, como foi no passado. Que assim seja, todos nós torcemos pela Argentina. Até a nossa tartaruguinha, Kame, que também aí é fã dos argentinos. Meus amigos, estamos às vésperas das festas e não deixe faltar em sua mesa doces castela. São nutritivos, saudáveis e naturais. Boa semana para todos vocês e até a próxima!